E aí galera, beleza? Leandro quem fala aqui. Hoje um vídeo sem aparecer. Eu vou trazer pra vocês aí o filtro ND. Como vocês viram no título, hoje eu vou te mostrar a realidade sobre os filtros ND, para que eles servem e o que realmente ninguém te conta desses filtros ND. O que acontece, pelo menos na minha concepção, é que todo mundo acha que vai comprar essas lentes bonitinhas aqui, ó, e vai melhorar suas fotos e os seus vídeos. Vai ficar com uma qualidade que todo mundo acha, né? Dos Instagrams aí grandes, aquelas fotos maravilhosas. E não é essa a intenção do filtro ND. Antes de te contar pra que isso serve, só passando pra avisar que eu tenho um site onde eu vendo acessórios para GoPro. O link vai estar na descrição aqui embaixo. É www.golheroparts.com. Então, se você tem uma GoPro de qualquer modelo que seja ou similar e quer dar um upgrade nela, comprar novos acessórios, dá uma passadinha lá que você vai ser muito bem atendido por mim, tudo bem? Vamos direto aqui ao ponto. Normalmente, sua GoPro, ela vem com esta lente aqui, certo? É a lente original. Eu já tenho outro vídeo aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima, de como colocar e tirar essa proteção. Nada mais é do que uma proteção do seu olho de peixe ali dentro, beleza? Pra que que serve os filtros ND, né? Normalmente aqui, ó, já adiantando, pra quem perguntar, o filtro ND não entra com a caixa Stank, porque ele é mais grosso, pelo menos esse modelo que eu comprei, ele é bem mais grosso, tá? Mas o encaixe é igual, é da mesma forma aí. Como é que você vai fazer pra plugar ele? Como eu já disse, vídeo no card aqui em cima, você vai colocar na diagonal, beleza? Beleza? Esse ferrinho aqui, ó, que tá transpassando, é ele que prende nessa orelhinha pra fora, nessas duas. Por isso que você não consegue já colocar ele reto de uma vez, que já esbarra nesse ferrinho. Então você coloca na diagonal e gira o filtro, tá bom? Colocou na diagonal aqui, espremeu, gira o filtro, tá encaixado. Eu não recomendo colocar, é, entrar, fazer mergulho com esse filtro, tá? Sempre recomendo você entrar na água aí com a proteção original, porque a vedação dela provavelmente é melhor do que esses filtros similares. A própria GoPro não fabrica nenhum filtro ND, tá bom? Que é Neutral Density, se eu não tiver enganado aí no inglês, beleza? Densidade neutra. E ele serve pra você passar uma impressão de movimento. Você vai reduzir com ele, ele só serve pra dia, viu gente? E por que pra dia? Porque ele escurece o raio de luz que entra no seu shutter, que é onde capta a imagem aqui dentro, que é a velocidade que capta a imagem aqui dentro, e você consegue reduzir essa velocidade. Vou mostrar pra vocês aqui onde é. Só quem deve tá falando assim, não, Leandro, arranha a GoPro dele inteira, isso não é arranhado não, viu gente? Essa é a película que eu coloquei, tá? Só que tá tão bem colocada que você não consegue ver que tem uma película aqui, tá vendo? Aí todo mundo acha que o visor da minha GoPro tá todo arranhado e tal, mas não é não, tá zero bala. Eu tava falando pra vocês sobre o shutter aqui, que é o obturador, tá vendo? A velocidade do obturador. Quando você clica aqui, normalmente o que que eles falam? Se você vai filmar em Full HD por 30 frames, eles falam pra você colocar a velocidade do obturador no dobro do frame que você for gravar. 1080 por 30, seu obturador vai tá 1 por 60. 1080 por 60 frames, seu obturador fica 1 pra 120, beleza? E aí, você selecionando o obturador, você escolhe o filtro que você vai utilizar pra quantidade de luz externa que você tem, beleza? Esse aqui, ó, todo filtro ele tem uma classificação. Quanto maior essa classificação, mais escuro o filtro é, tudo bem? Tirar aqui pra vocês, já ensinei o shutter, como que ele funciona. Tá vendo aqui, ó, esse é o ND32, esse filtro aqui é o ND16, deixa eu ver se dá... Olha lá, ó, ND32, ND16 e esse aqui é o 8. Eu acho aí os números principais pra você conseguir usar em qualquer ocasião, desde meio-dia, 8 horas da manhã, 4 da tarde, tá? Desde que seja de dia e esteja com o sol, que esse é o fundamento. Por exemplo, você quer usar 5 horas, que o sol já deu uma baixada, você vai pôr um ND8, um ND4, pra ver como é que a sua imagem fica, tudo bem? E o que que o filtro ND faz, então? O filtro ND nada mais faz do que te passa uma sensação maior de velocidade nos seus vídeos. Ele torna um vídeo mais cinematográfico. Você vai ver aí nas imagens que eu vou colocar mais pra frente. Vou colocar agora de uma vez. Dá uma olhadinha aí. Você tá vendo esse blur, essa borrada que dá na imagem? Repara a diferença. Então é isso que o filtro ND faz. Ele é muito útil pra você passar a sensação de velocidade no seu vídeo. Se você quiser filmar alguma coisa, exemplo, você tá parado e você quiser filmar um pássaro, isso não vai funcionar, porque o pássaro vai ficar todo borrado, você entendeu? Mas se você estiver em movimento e o pássaro também, você vai pegar todo o fundo borrado, como se o pássaro estivesse voando muito rápido, e o pássaro em si vai estar em foco. Porque você e o pássaro estão na mesma velocidade, certo? Vou tentar explicar um pouco mais fácil. Você tá filmando, você tá andando de bicicleta, vamos supor. Você andando de bicicleta aqui, filmando o cara que tá andando de bicicleta aqui. Se vocês dois estiverem andando na mesma velocidade, o fundo dessa filmagem vai ficar desfocado, passando uma sensação de velocidade, e o que você tá filmando, como os dois estão andando juntos, vão estar 100% em foco. É pra isso que o filtro ND serve, beleza? Então não compre um filtro ND aí pra usar seu obturador no automático, porque não vai mudar nada na sua imagem. Pode melhorar um pouquinho aí, por além de ser mais escura, mas não é o foco deste filtro, beleza? Isso é uma coisa que ninguém te conta. Você pode ver aí online vários reviews mostrando filtro ND. O cara coloca, coloca a imagem, bota uma do lado da outra, você não vê diferença nenhuma. Porque as pessoas que compram filtro ND não sabem pra que realmente eles servem. Então, vocês já estão informados, beleza? Deixa o joinha, se inscreva no canal, se você quer receber meus próximos vídeos, ative o sininho das notificações, isso me ajuda muito aí essa inscrição e esse joinha, se você gosta desse conteúdo pro YouTube entender e te mandar as minhas novas novidades, digamos assim, beleza? Aqui é o Leandro, do canal da Guerreiro Parts, eu fico por aqui e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho